Olá a todos, hoje estou aqui para fazer mais um vídeo e vou fazer uma receitinha, uma tarte de creme de baunilha. Se querem saber como é que eu faço esta receita, é só continuar a assistir a este vídeo. E já agora, deixem o vosso like, compartilhem o vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem o sininho. Vai estar sempre atualizado de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, por isso vamos lá ao passo a passo. 6 ovos, 110 de carinha e tenho aqui 90 de açúcar, tá? Então vamos ao passo a passo. Como vocês estão a ver, eu coloquei 6 ovos e agora na beirinha, na batedeira vai aqui bater por 3 a 4 minutos até triplicar de volume. E depois, eu entretanto, quando comecei a fazer este processo, já liguei o meu forno a 170 graus, tá? Esteve aproximadamente só 7 minutos no forno, não esteve mais tempo. E agora vou peneirar a farinha e agora meti um papel vegetal e meto a massa da nossa tarte aqui neste papel. Se vocês quiserem untar, untem. Eu normalmente nunca meto manteiga, mas vi que pegam um bocadinho de nada. Mas se quiserem, para facilitar mais o processo de tirar, podem meter assim um bocadinho de manteiga que ajuda na hora de tirar o papel da tarte, tá? E foi, como vos disse, foi ao forno durante 9 minutos, deixei lá mais 5 ou 6 minutos, mas foi esse o tempo que esteve a 170 graus. Depois de ir ao forno, fica... Eu faço, utilizo, meio litro de leite, já está quente, já fervi, 5 gemas, uma colherzinha de... De... isto é, paté de baunilha, tá? Tenho aqui 40 gramas de farinha, farinha de trigo e tenho aqui 50 gramas de... De açúcar, tá? E agora vamos ao passo a passo. E agora vocês podem juntar os ingredientes como quiser. O meu leite já ferveu e está... Só um bocadinho quente, não está a ferver, tá? Então eu misturei assim os ingredientes, mas vocês podem colocar como quiser. Eu gosto de meter o leite no final porque não paro de mexer para não cozer as gemas. E o açúcar, provem, porque aqui em casa eu tento tirar o açúcar, mas de certeza para muitas pessoas esta quantidade de açúcar vai ser muito pouco. É melhor provar quando o crema estiver feito e... Porque senão a quantidade de açúcar que eu meti para muitas pessoas não vai ser suficiente. E agora está na hora de tirar o papel vegetal da tarte. E rechear. E esta foi a receita que eu fiz hoje aqui para o canal. E como vos disse ao bocado, se meterem um bocadinho de manteiga no papel ajuda. Mas se começarem assim na ponta, como eu fiz, é muito mais fácil. E depois de tirar todo o papel vegetal... Coloca-se o creme, tá? É assim, se deixarem o creme ficar frio, ele ainda fica um bocadinho mais grosso. Mas isso depende do que vocês... Do tempo e o que quiserem. E depois é só enrolar assim. E eu coloquei numa travessa... Numa coisa de madeira. E os panos... Eu deixo sempre dois ou três panos assim, que já tenho beirinhas, para estas coisas. Porque uso o açúcar e tudo isso. E guardo sempre dois panos para isto. E agora vou cortar as pontinhas, porque eu acho que fica bonito. E é só meter o açúcar por cima. Mas aqui no link das informações, vou deixar todos os ingredientes, tá? Que eu utilizei um big beijo. Obrigado por estarem dessa parte. E já sabem. Logo, vai ter aqui mais o que eu andei aqui a fazer durante o dia. Por isso, um big beijo e até logo, sim? Espero que gostaram. Tchau. Tchau.